Três vezes o Padre Pio previu o futuro. Olá, amigos e amigas da Associação Angina Fiden, meu nome é Odair Gutiz e é sobre isso que nós vamos falar no nosso programa Padre Pio. Bom, dizer que o Padre Pio previu o futuro três vezes é pouco, ele previu muitas vezes. É que hoje eu vou contar de três previsões que ele fez, muito em concreto, do Padre Marcelino Iazen Zaniro, que conta três fatos. Mas nós estamos vivendo uma época maluca, com a questão das eleições, eleições dos Estados Unidos, etc. E cada vez que a gente olha o jornal tem um comentário, tem uma possibilidade. Ora, um candidato vai entrar na justiça, outro diz que descobriu fraude, outro... É um caos, um caos. O Padre Pio provavelmente sabia tudo isso. E era tão bom. Se a gente pudesse perguntar ao Padre Pio, Padre Pio, no que vai dar essa história? Porque o Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu várias vezes para ele, mostrando o futuro. Inclusive, uma das vezes, mostrou a história até o fim do mundo. O Padre Pio sabia como ia ser. O Padre Pio conhecia os castigos de Fátima, que Nossa Senhora previu em Fátima, enfim. Portanto, ele sabia até desse nosso canal aqui, que a cada dia vai crescendo, e eu conto cada vez mais com os likes de vocês e também com os compartilhamentos. Me põe aí a plaquinha. O que acontece quando você compartilha? Primeiro, se você não é membro do canal, clique aí em inscrever-se. Não é no seja membro, é inscrever-se e acionar o sininho. Tá certo? Imediatamente, seu nome vai ser incluído na próxima missa, da próxima quinta-feira. Tá bom? Se você quiser colocar outras pessoas, é só compartilhar. E compartilhando, todas essas pessoas, queiram elas ou não, elas vão ter o seu nome e suas intenções e suas necessidades incluídas nessa Santa Missa. Você pode incluir várias pessoas, inclusive, mesmo que elas não assistam o canal, mas, de repente, numa dessas, o Padre Pio engancha mais uma alma. As pessoas nunca sabem como é que chegaram no canal. Na verdade, chegaram e aí não abandonam mais. Ficam sempre assistindo. Não é todo dia. Evidentemente, eu reconheço que não é todo mundo que tem a possibilidade de olhar todo dia. Bom, vamos entrar direto na nossa história do Padre Pio prevendo, prevendo o futuro. Ele não previu o futuro do que vai dar às eleições. O que eu vou ler aqui são três fatos de que ele viu o que ia acontecer e ele alertou as pessoas. E vocês vão adorar conhecer esses fatos, porque é um fato mais do Padre Pio, daqueles que a gente sempre, que a gente não conhece, a não ser aqueles que já leram muita coisa do Padre Pio. Mas é sempre bom reviver. O primeiro fato que tem aqui é o seguinte. Diz assim. Algumas moças de San Giovanni Rotondo participaram de um congresso da juventude franciscana. Conheceram muitas pessoas e fizeram amizades. Conheceram uma senhora de Trieste que queria ouvir falar do Padre Pio. Assim que podia, aproximava-se delas e pedia notícias sobre o Padre Pio. Um dia, essa senhora de Trieste, ela confidenciou para uma das filhas espirituais do Padre Pio. Ela disse, eu nunca me confesso porque as pessoas que estão ao redor do confessionário ouvem os pecados. Bom, é interessante essa questão que ela levantou. Quem estiver próximo do confessionário correndo o risco de ouvir o outro contar, se ele ouviu sem querer, não é pecado, mas ele fica obrigado ao segredo de confissão tanto quanto o Padre. Não é brincadeira. Por isso é bom a gente sempre tomar uma distância para não ouvir. Mas essa senhora aqui achava que todo mundo do lado estava ouvindo. Bom, não sei também com que volume ela falava com o Padre Pio. Não precisava tanto. Mas são dessas coisas que o demônio põe na cabeça da pessoa. Essa é uma delas. E eu vou falar lá naquela salinha, mas ali o padre fez um confessionário de vidro que agora está virando moda e vão ouvir do lado de fora. Ah, não sei. Bom, e se abrirem a porta? Sei lá o quê. O demônio faz o que pode para não perder aquela alma. E o Padre Pio também fazia o que podia para livrar aquela alma do demônio. Isso que interessa. Se essa senhora tivesse essa noção, ela não teria esse temor. Mas o demônio aqui ganhava. Bom, quando terminou o congresso, essa senhora de Trieste quis o endereço dessas moças que tinham a sorte de poder se aproximar do santo com tanta felicidade. As moças voltaram para casa e após alguns dias, na sede da Gifra, que era a Juventude Franciscana, na Juventude Franciscana, a diversidade de Gifra, de São Giovanni Rotondo, chegou uma carta na qual a senhora pediu urgentes orações pela saúde, pois tinha graves problemas com a veia à horta. Olha só. Não quis se confessar, porque todo mundo vai me ouvir, foi embora, depois escreveu, estou com problema grave. E naquele tempo, qualquer problema era grave. Essa aqui é a verdade. Hoje, não sei, a questão da veia à horta, se tem tanta complicação, eles vão lá, colocam um stent, larga a veia, a pessoa fica renovada praticamente, mas eu não sei se naquela época o entupimento não significava a morte imediata da pessoa. Nanina, uma das moças conhecidas, foi ao convento e falou com o padre Pio, que com um tom duro e severo, disse, diga a ela que me procurou para curar o corpo e não a alma. Cura lá. Quer dizer, quando ela esteve lá em São Giovanni, podia ter curado a alma. Agora, ela escrevia para curar o corpo. Aí, continua, diga a ela que me procurou para curar o corpo e não a alma, que deixe de lado todas aquelas revistecas que tem em casa e leia livros dos santos. Ai, 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 essa agora pegou duro, hein? Quanta gente não tem revistecas em casa, hein? Aquelas revistecas que falam das celebridades, gente que não serve de exemplo para ninguém, né? Ou que fica assistindo programa de fofoca, fulano casou com o Mengano, casou coisa nenhuma, né? Se juntou. Ou o Mengano falou mal de Beltrano. Ou então, ele vai procurar esse tipo de coisa dentro da própria internet, ao invés de estar assistindo um vídeo sobre a vida do padre Pio. Nós estamos falando coisas mais interessantes. Ele assiste ali, que não sei em que Big Brother da vida lá, fulano brigou com o fulano, sei lá o quê, aqueles reality shows que são uma abominação, para dizer a verdade. Bom, o padre Pio naquele tempo não tinha isso tudo aí, mas tinha as revistecas. Eu sou do tempo que tinha muita revistecas na banca de jornal dessas coisas, falando, eu não vou citar nenhuma aqui para não ficar mal, mas eram só fofocas, eram coisas fúteis, mas compravam isso. Se você pusesse lá uma revista com a vida do santo, eu garanto que ela encalhava lá e o jornalheiro tinha que devolver para a editora. Bom, então diga a ela que me procurou para curar o corpo e não a alma, que deixe de lado todas aquelas revistecas que tem em casa e leia livros dos santos. Que reze todos os dias o rosário, porque ainda tem tempo para salvar-se. Só lhe resta um mês de vida. Uau! Já pensou em receber um recado desse do padre Pio? Olha, você só tem um mês de vida. É muito pouco um mês. Para Deus, não. Para Deus, aquilo ali, ele pode transformar aquilo ali um minuto num tempo infinito. Para ele, não. Mas, para essa senhora, ela tinha um mês para largar as revistecas, para se arrepender, para confessar, para ler muita vida de santo durante esse tempo e rezar o rosário. Olha, reze todos os dias o rosário. Não mandou rezar um terço, não mandou rezar o rosário. A moça, com coragem, e fidelidade, enviou a resposta do padre. Depois de alguns meses, veio a São Giovanni rotondo o marido da senhora que, anunciando ao padre Pio que a esposa havia falecido, o agradecia pela sua intervenção. Quer dizer, a mulher morreu bem. Ela seguiu o conselho do padre Pio. Padre Pio, abraçando-o, disse, justo em tempo, quer dizer, bem na hora, na hora H. Que coisa impressionante, Que coisa impressionante. Segundo fato de uma previsão do padre Pio, segundo fato, Dona Teresa Venédia ia visitar o padre Pio em 1954 para pedir uma ajuda na escolha de sua vida. Ela queria dar um rumo à vida. A sua vida dela era casar-se, ser freira ou ficar livre. Bom, por quê? Porque o seu irmão que estava no seminário para se tornar sacerdote, talvez pudesse precisar de sua ajuda. Então, perguntou ao santo o que fazer. Olha que interessante, quer dizer, casar, ser freira ou ficar disponível para ajudar o irmão que ia ser sacerdote. Bonito, não é? Hoje em dia, acho que são raras essas situações, mas, enfim, espero que elas tenham. O padre Pio respondeu sem nenhuma hesitação. Fica, fica como está, que ele vai precisar. E se ele não se tornar sacerdote? Perguntou Teresa. O padre Pio respondeu com firmeza. Eu disse que é para ficar assim como está. O padre Pio não tinha. Olha, minha filha, entretanto, se você achar, não tinha chá, não. Ele sabia das coisas. E veja bem, e a Teresa tinha razão de colocar essa dúvida, porque, a dúvida lançada por Teresa era mais que legítima, porque ainda faltavam seis anos para que o irmão fosse eventualmente ordenado sacerdote e ela queria decidir seu futuro tendo alguma certeza. Ou seja, ela já estava em idade de casal, em idade de entrar no convento. E se o irmão saísse do seminário? Como é que ficava? Então, tinha todo sentido ela fazer essa pergunta para o padre Pio, certo? mas o padre Pio, e o padre Pio ajudou-a iluminado pelo Espírito Santo. De fato, Domênico Veneza, o irmão dela, foi ordenado sacerdote em 28 de agosto de 1960. Ela foi visitar o padre Pio em 54. E após ter obtido a licenciatura em teologia na Universidade Lateranense de Roma, portanto, não foi um sacerdote qualquer, foi durante vários anos paroco de Genzano da Lucânia e padre espiritual no seminário de Potenza. Olha só. Sua irmã Tereza ficou ao seu lado consagrando ela também para a causa do reino de Deus. ela virou uma espécie de ajudante do irmão dela, ajudava em todas as necessidades, uma postulada e tudo mais. Aí, o padre Pio sabia que ela devia ficar disponível, que essa era a vocação dela, hein? Também tem isso. Vamos para o terceiro fato. O terceiro fato. Como faz falta um padre Pio, né, minha gente? O Charles, se a gente pudesse consultar o padre Pio e ter uma resposta assim certa. Bom, tem gente que, às vezes, recebia a resposta certa, mas não cumpria. Isso está... Tem vários fatos na biografia. Claro, que a pessoa, quando faz uma escolha errada, ela acaba tendo que arcar com as consequências. Bom, o terceiro caso. Luciano nivelara, após uma breve estadia em San Giovanni Rotondo, devia voltar para Milão por motivos de trabalho. Antes de partir, foi pedir a bênção ao padre Pio com muita seriedade. O Arnold aqui, o padre Pio o quê? com muita seriedade, então ele estava voltando para Milão, disse para ele assim, vai devagar. Padre, geralmente eu não corro, comentou o Luciano. E o santo, vai devagar e tome cuidado, eu disse. Esse filho espiritual partiu então viajando com a maior prudência que de costume. Em Ancona, parou para comer algo. Havia acabado de retomar a viagem, andava a não mais de 30 km por hora, 30 km por hora, acho que é a velocidade que eu entro na minha garagem, mas enfim, é bem devagarinho mesmo. Quando, atravessando o centro habitado, um menino saiu correndo de um portão e atravessou a rua. Livelara apertou o freio com toda a sua força. O carro ficou atravessado no meio da estrada a menos de meio metro do menino assustado. Seu pensamento imediatamente correu para o padre Pio. O que o padre Pio disse? Vá devagar. Vá devagar e tome cuidado, eu disse. É impressionante isso. Por isso que eu disse há pouco como era bom a gente ter o padre Pio assim para nos alertar. Mas, o padre Pio no céu pode fazer muito mais por nós. Muito mais. Ele pode interceder em coisas que a gente nem imagina. Às vezes, você não atropelou alguém e nem sabe. Às vezes, uma pessoa não teve uma doença e nem sabe. Às vezes, ela não foi assaltada e nem sabe. Por quê? Porque teve o auxílio do padre Pio, teve o auxílio do ojo da guarda. Quanta coisa acontece e que nós só vamos saber no dia do juízo. No dia do juízo, nós vamos saber, por exemplo, quem foi o filho protegido do padre Pio que permitiu que eu tivesse essa foto na minha casa. Que colaborou para que eu tivesse essa foto na minha casa. A gente vai saber. Foi fulano e tal. e o fulano e tal vai saber. Puxa, o meu apostolado fez com que aquela pessoa se convertesse e estivesse aqui no paraíso. É assim que nós devemos fazer apostolado. Pensando nisso, eu quero converter almas. Eu tenho sede de almas. A mesma sede que tinha o padre Pio. com isso, nós terminamos o nosso programa de hoje com três fatos realmente bonitos. Bonito. Mas vai ter mais. Isso aqui não acaba mais. Graças a Deus não acaba mais porque o padre Pio é quase infinito. A gente poderia dizer. As histórias do padre Pio é um negócio impressionante. A gente tem a impressão que no tempo de vida do padre Pio todo dia aconteceu alguma coisa extraordinária. Porque os biógrafos escreveram pilhas de livros sobre o padre Pio e eles não se repetem quase. Com exceção de algum fato muito extraordinário, eles não se repetem. A gente está toda hora encontrando uma história diferente. É uma maravilha e eu fico muito feliz de ter podido transmitir isso para vocês. Agora eu peço que vocês compartilhem. Então, compartilhem pelo WhatsApp, coloquem no seu perfil do Facebook. Por que não colocar? tem tanta bobagem colocada às vezes no perfil do Facebook. Não estou dizendo que você, você, você tem bobagem no perfil, mas muita gente tem e pode colocar. O sujeito coloca lá outubro rosa, azul, vermelho, sei lá o quê. Tá bom, tudo isso é muito bom. Mas coloca o padre Pio também. Coloca o padre Pio também no Instagram, no Twitter, enfim. Eu me despeço então de vocês, deixo agora vocês com a Ave Maria um por todos, todos por um e a bênção do nosso queridíssimo padre Pio. Salve Maria, meus amigos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que eu serei, ser o dado de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. 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 Amém.